Oi, hoje eu vim ensinar uma unha de carnaval pra vocês. E pra fazer essa unha super linda, vocês vão precisar de esmalte verde, laranja, amarelo, esmalte rosa, e um esmalte roxo e um glitter. Aqui eu tô usando glitter azul, porque eu não tô usando esmalte azul, mas você usa o que você tiver em casa. Eu também tô usando cinco cores de esmaltes, porque minha unha tá comprida. Se sua unha estiver curta, você usa menos esmalte. Três ou quatro cores. Bom, aqui minha unha tá só com base, não precisa passar nenhum esmalte clarinho por baixo, é só vir direto com o esmalte. Eu vou vir primeiro com o verde e vou fazer uma faixa na parte de cima da unha. Aí eu vou vir com o laranja e vou fazendo isso com todas as cores. Não precisa deixar super perfeito, mas tenta também não deixar tão torto. Bom, e como eu achei que essas cores não ficaram tão vibrantes, eu vou passar mais uma camada de cada cor. Bom, e por último, depois dessas cores já terem secado um pouquinho, eu vou passar uma camada daquele glitter azul pra essa decorada ficar bem brilhante e bem bonita. Bom, pessoal, foi assim que a unha ficou. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha aí no vídeo e se inscrevam no meu canal pra receber todas as minhas atualizações. Um beijo e até a próxima. Tchau!